Pessoal, primeiro dia de serviço hoje aqui na Câmara dos Deputados, primeiro dia de serviço em 2024, e nós conseguimos uma vitória muito importante. Aprovamos o projeto 402-2011, do qual eu sou relator, e conseguimos uma aprovação unânime. Todos os partidos votaram a favor do projeto proibindo o uso, a fabricação, a venda, o comércio das linhas cortantes de esterol. Motociclistas de todo o Brasil, prestem atenção, senhores motociclistas. Sancionada a lei pelo presidente, estará proibido o uso, a fabricação, a venda, o porte das linhas cortantes de esterol. É uma vitória da Câmara dos Deputados proibindo essa loucura que tem ceifado a vida de muitos motociclistas, amputado pessoas, pedestres na rua, não é só motociclistas, todo cidadão está sujeito a ser cortado por isso aí. A partir de agora, graças à vitória do nosso trabalho aqui como relator desse projeto, a realidade é que vai virar lei proibindo totalmente esse tipo de coisa. Parabéns a todos os deputados que estiveram conosco aqui, parabéns à Câmara dos Deputados, e contem com o nosso trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar não só com os motociclistas, mas pela segurança no trânsito, para todas as atividades, todas as necessidades que nos forem apresentadas. Deus abençoe a todos, contem com o nosso trabalho. Deus abençoe a todos, contem com o nosso trabalho.